Esse beijo da tua boca Que me leva até o céu e a terra me regressa Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Você é minha prometida, a menina dos meus olhos Quem me adorça a vida, quem afugenta meus medos A mais linda das mulheres, a mais bela dentre as flores A fortuna que eu espero, num arcoeiras de tores Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo E que digam meus jornais que eu te quero de verdade Nas rádios, na novela, em toda parte da cidade Vai estar num outdoor como você, não há nenhuma Que digam em toda China, que digam até na lua Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Guararei, 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 guararei Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo Sim, 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 esse amor é tão profundo Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo